Olá meninas, vim aqui hoje falar com vocês sobre esse pijama maravilhoso da coleção Veneza, que inclusive eu estou usando, como vocês já conhecem, os nossos pijamas, eles são feitos e pensados para a gente usar também como look do dia. E hoje eu vim para a loja com essa blusa desse pijama que eu achei fofa, bárbara, sem contar que a calça inclusive dele é maravilhosa. Então a minha dica de hoje para vocês é vim conferir intimopassion.com.br as nossas peças lindas aí da coleção de inverno já, inspirada em Veneza, com esse floral lindo e essa blusa que a gente pode sair da rua tranquilamente, que é a peça-chave da nossa coleção Inverno 17. Beijo!